Até aí, tudo bem, tudo maravilhoso. Então, no tarot, a gente tem as correlações, depois que o pessoal fez, principalmente a Golden Dawn, ela estruturou, isso, para quem não conhece, é o Lâmen. E você tem na parte externa os principais signos. Deixa eu ver se eu consigo aqui. O imperador, o hierofante, ele vai girando. Aqui a gente tem as faces de cada signo, os decanatos, que são uma correlação. E aqui é onde eu quero chegar, que é os 72 nomes de Deus. Então, o que são os 72 nomes de Deus? É uma divisão desses graus, só que de 5 em 5 graus. Então, você chega aí em 72 nomes. E esses nomes, eles aparecem pela primeira vez no século X, final do século X, o Rabi Shulomo. Ele é o primeiro a fazer o registro disso, e aí depois, durante a Idade Média, vários cabalistas usam. O livro do Raziel tem, depois o Atanasius Kicher usa, o Papi, e todos os ocultistas também colocam. Eles seriam como se fossem a contraparte positiva dos 72 demônios da Goécia e tal. Mas, enfim, o que eles representam? Eles representam os nomes de Deus, ou a energia com a qual Deus constrói toda a realidade, todo o universo. E aqui no Brasil é engraçado, ele ficou muito conhecido como uma escritora que escrevia dos tais anjos cabalísticos. Isso virou um best-seller absurdo e tal. E, por incrível que pareça, os livros são bons. Porque, na verdade, ela simplesmente traduziu o Atanasius Kicher. Então, se você pegar os livros antigos, você vai ver que ela não fez nenhuma novidade. Ela só pegou o que já estava feito, estava correto e traduziu. Mas a gente vai ter aí os famosíssimos 72 nomes, ou seu anjo da guarda, ou seu anjo cabalístico, ou etc. Então, um dos jeitos de você entender como é que o ser humano funciona e é concebido, é entender que a gente, ele funciona como uma árvore da vida pessoal. Então, você tem os seus chakras, que eles vibram em determinada frequência. Essas frequências são análogas a esses quatro elementos e a essas energias. Daí que a gente chega lá no famoso mapa astral. Então, se vocês já viram aqueles mapas astrais, você vai ter falando assim, ah, meu sol está em virgem, minha lua está em gêmeos, meu ascendente é tal, etc, etc, etc. O que isso significa? Significa que, no momento que você encarna, você está encarnado com aquele momento do universo observando a si mesmo, e de acordo com tudo aquele que você se prometeu ou se propôs a reencarnar, você vai vir com a energia necessária para realizar aquele intento. Ou pelo menos para tentar, para te facilitar a vida. E isso pode ser traduzido de várias formas. Então, você dizia que você tinha o anjo que te protegia, que é o anjo do seu nascimento. Então, como é que você calcula o seu anjo cabalístico, etc? Você vai pegar o seu mapa astral e você vai olhar em que grau que está o seu sol. Então, ah, o meu grau do sol está 16 de virgem. Aí você vai olhar na tabelinha, você vai aqui, vai virar, 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 até você chegar em virgem, e vai contar até os 16 e vai chegar no anjo. A hora que você chegar nesse anjo, ele tem lá um salmo para você recitar e etc. Como é que eles chegaram no nome desses anjos? É uma parte da Bíblia que lembra quando Moisés sai do Egito e ele vai cruzar o Mar Vermelho e aí ele abre o mar, os caras passam e tal. No momento que abre o Mar Vermelho, você vai ter três versos na qual você vai pegando a primeira letra de cada verso e vai formando um anjo. Então, o primeiro lá de todos, o Verruyá, eles pegam Vav, Ré, Vav. E assim sucessivamente, até o último. Então, com isso, eles pegaram essa energia. E por que o salmo tal está associado com esse anjo tal? É porque quando você fala esse salmo em hebraico, você utilizava essas letras quando você pronunciava. Então, é como se você chamasse esse anjo várias vezes. é aquela jogada de letra e palavras hebraicas. Enfim, então isso te daria essa proteção. E para que serve você ficar invocando o seu anjo? Você está afinando a tua vibração, se colocando nesse estágio de vibração com a sua verdadeira vontade, com o seu mapa. Se o seu mapa é a visão do universo no momento que você encarna e você está lá recitando esse salmo, fazendo a meditação, chamando essa energia, se centrando ali, eu costumo chamar de você estar fazendo uma firmeza do seu sag. Então, você está equilibrando a tua energia para você ficar com essa energia perto de você. Deixa eu ver.